América Uberaba, 10 e 36. Você está na Rádio América de Uberaba, 99,1. Atenção para o telefone de Rei dos Parafusos, 3338 9300, 3338 9300. O nome já diz tudo, Rei dos Parafusos, mas tem também, atenção, material em relação a ferramentas, sejam elas manuais ou elétricas, materiais da construção civil, parafusos e fixadores, na área de encanamentos até conexões, bombas d'água, rolo para pintura de parede, mais de 12 mil itens às suas ordens. São 15 anos de mercado, rei dos parafusos, um verdadeiro rei. Avenida João 23, 1141, próximo do posto de gasolina. Rei dos Parafusos, telefone 3338 9300. América Uberaba, 10 e 37. Rádio América FM, 99,1. Pode contar com a gente. Na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no Gameleiras, depois da rodovia, abaixo do Campo do Madureira, tem Império das Carnes. Cochão duro, 28,99. Cochão mole, 29,99 o quilo. Maçã do peito, 24,99. Costela ripa, 15,99. Alcatra com maminha, 32,99. Paleta de primeira, 27,99. E fica do bovino, para você preparar, acebolado ou não, 9,99 o quilo. Telefone Império das Carnes, 9,9193 4958. América Uberaba, 10 e 38. Oi, neném, oi, neném. Você está bom, neném? Como é que é? O cara é esperto. Não sou nada bobo, né, neném? Neném está falando, está somando aqui os dias que eu vou sair da rádio, né? Vou deixar a emissora por um mês, hein, neném? Você vai ficar livre de mim, hein? Maravilha, hein, neném? Tudo que você queria, hein? Esse chocolate aí, de quem que é? É? Então guarda aí para o Kleber. Esse chocolate aqui eu doei para o Kleber Júnior. Põe aí na gaveta aí. Doei, fiz a doação aí para as criancinhas que estão precisando. Você pode doar também, tá, gente? Entra em contato com o Kleber Júnior. Ele está fazendo aí uma ação social. Ele vai distribuir chocolates para as crianças agora na Páscoa. Então se você puder ajudar, dá essa força. Liga para o Kleber Júnior ou mande uma mensagem no WhatsApp dele. 9-9-6-9-6-0-0-0-0. 9-9-6-9-6-0-0-0-0. Ou então chame ele no Instagram. Kleber com C, tá? Kleber Júnior ADV. Você pode chamar o Kleber e fazer sua doação também. Tenho certeza que as crianças vão te agradecer. E olha, nada melhor do que um sorriso de uma criança recebendo um chocolate na Páscoa, né? Tem tantas crianças que os pais e as mães não podem comprar um chocolate. E aí ela recebe um chocolate presente. É a coisa mais feliz do mundo. De ver uma criança sorrindo dessa forma. Vamos seguindo no programa Tony Card. Já já em instantes, José Alberto no programa Frente a Frente. Deixa eu falar pra você do doutor Bruno Lima. Ele que vai proporcionar a sua saúde bucal de volta. E gente, eu sempre falo aqui no programa do Tony. É uma ótima oportunidade você começar a tratar dos seus dentes. Por quê? A clínica do doutor Bruno Lima é uma clínica de ponta. Tem laboratório próprio, faz radiografias. E não custa mais caro por causa disso. Muito pelo contrário. O doutor Bruno Lima, ele tem um atendimento humanizado. Você vai precisar fazer o tratamento dos seus dentes? Procure o doutor Bruno Lima. Ele vai te explicar de forma didática como vai funcionar o seu tratamento. E o que é melhor? O doutor Bruno Lima vai parcelar em até 36 vezes no boleto o tratamento seu dentário. Não perca essa oportunidade de ter a mastigação de volta. Muitas pessoas faltam um ou mais dentes. Acabam se alimentando mal por causa disso. Então não deixe passar essa oportunidade. 3321-5555. 3321-5555. Doutor Bruno Lima. América Uberaba. 10h40. Vamos falar da Santo Óculos. Anote o telefone do Evaldo da Santo Óculos. Telefone fixo para você falar com a equipe lá do Evaldo. Telefone 3326-6980. Esse é o fixo, tá? Você pode ligar agora. 3326-6980. Agora, se você quer mandar uma mensagem, o telefone é mais fácil ainda. 99866-6000. 99866-6000. É o telefone da equipe do Evaldo. Mas atenção. Esse WhatsApp é só para você mandar mensagem de texto, tá bom? Procure a Santo Óculos pertinho de você. Tá ali, ó. Tristão de Castro, número 71. Santo Óculos. Milagre para o seu bolso. Alívio para os seus olhos. Pega a sua receita e vem. Vem. Pega a sua receita e vem. Fazer seus óculos. Vem. Vem, neném. Pega a sua receita e vem. Vem. Pega a sua receita e vem. Pega a sua receita e vem pra Santo Óculos. A melhor ótica de Uberaba em toda a região. Santo Óculos. Milagre para o seu bolso. Alívio para os seus olhos. Lentes e armações pelos melhores preços do Brasil. Em Uberaba, ao lado da Igreja Catedral. Em Icarapava, ao lado da Igreja Matriz. Santo Óculos. América Uberaba, 10h42. Deixa eu falar pra você do pão com carne, que é uma delícia. Pão com carne, pão com bife. Pão com bife fica ali na Edilsona Martini Mendes, com a Barão do Rio Branco. Bem no posto ali de gasolina. Que tal você levar os amigos lá pra um happy hour, hein? Bora pra lá? Pão com bife. Bills Beer. Ali, ó. No bairro São Benedito, no posto de gasolina. Vai abrir hoje até às 11 horas da noite. Você pode fazer pedidos também pelo iFood. Bills Beer você coloca lá no iFood pra você fazer o seu pedido. Eu já te recomendo o turbinado. É uma delícia. O turbinado é um pão com filé mignon. Meu Deus do céu. E vem com aquele molho, um molho especial. Eu vou saber a receita ainda do Bill. Vou perguntar pra ele como é que é feito esse molho. É uma delícia. Você que é motorista de aplicativo, ópsio, presta atenção. Você que é estudante, pra que jantar? Vai comer um pão com bife. É muito melhor e mais gostoso. E vem acompanhado de batata ainda, hein? Vai lá. Bills Beer. É o pão com bife aqui em Uberaba. Aberto até às 11 da noite. Você pode fazer pedidos pelo iFood ou pelo telefone também. 3336-1010. É isso? 3336-1010. É o telefone do pão com bife? Procura aí, neném. Eu acho que é esse telefone mesmo. 3336-1010. Bills Beer. Ali. Que fica na... Você não sabe escrever, neném? Bill. Bills Beer. Beer. Isso. Põe o Bill na frente, né, meu filho? Lá atrás. Senão você não vai... Bill. Com dois L's. Procure aí. Bills Beer. É uma delícia. É o pão com bife mais gostoso da cidade. Procure lá. Edilson Amartini Mendes com a Barão do Rio Branco. A gente se encontra lá. América Uberaba. 10h44. Rádio América. Agora, na Rádio América. Na Rádio América. Frente a frente. Com José Alberto. Os fatos. Os acontecimentos. E as notícias de Uberaba e região. Você acompanha agora. Aqui. Agora, na Rádio América. Na Rádio América. Mais uma vez, pedi licença para entrar na sua intimidade, no seu lar. Aonde você estiver com o nosso programa. Frente a frente. Aqui dos estúdios da Rádio América. América Uberaba. América Sacramento. 99.1. Então, estamos aqui nas margens do Rio Grande. Pegando aí de Cristais Paulistas até Campo Florido. A gente sabe que está propagando as ondas da Rádio América Uberaba e Sacramento. E também pela rede social. Aí, o YouTube e Facebook. Então, nós estamos aqui em Rádio América Uberaba. Vocês podem aí buscar no Facebook e no YouTube. E também, quem quiser participar do programa. É um programa aberto, democrático. Correto? Eu não aceito aqui. Conversa de política partidária. Eu, isso não interessa ao nosso programa. Aqui é uma rádio de político, certo? De político candidato, certo? De político profissional, que é o Tony Carlos. Mas o meu programa é um programa à parte da parte partidária. Correto? Até eu brinco muito com o Tony. que, se ele ganhar ser prefeito, ele pode ter certeza que eu vou ficar aqui, meter crítica em cima dele se estiver errado e elogiar o que estiver certo. Então, eu não tenho compromisso com o erro, certo? Não tenho compromisso com as coisas erradas. É por isso mesmo que eu faço esse programa sem publicidade. O patrocínio próprio, eu mesmo me patrocino, para poder falar, certo, as coisas sem vínculo pessoal e vínculo religioso e partidário. Por exemplo, eu aceito todas as religiões, se tiver lógica. Se não tiver lógica, para mim, certo, não é coisa divina. Por isso que eu analiso que tudo na natureza está em equilíbrio. Porque tudo na natureza é exatamente o que Deus criou. E por isso que você vê que aí tudo em fórmula, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio, tudo onde você acha que está errado na realidade, você não está entendendo a grandeza da coisa. Aí, se você raciocinar dentro da natureza, você descobre exatamente a essência divina. Então, tem duas verdades do universo. A verdade de cada um e a verdade divina. E nós estamos aqui nesse universo, nesse planeta, exatamente aprendendo a nossa verdade para que essa verdade possa aproximar cada vez mais da verdade divina. Aí vem o nome de religião, é religar a Deus. Então, nós temos aqui a obrigação de chegarmos às vezes ignorantes, desconhecedores do bem e do mal. Mas nós estamos aqui para perder a ignorância, certo? E ganhar sentimentos, certo? Em equilíbrio e em harmonia, está certo? Então, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Hoje já são 27 do 3 de 2024. Graças a Deus, pelo menos o comecinho do outono está molhado, porque eu falei que eu estava torcendo para ser molhado. Mas, infelizmente, quando chega já de maio, já começa a entrar a frente fria com massa polar. Aí o ar seca. E o ar secou, certo? Aí não chove. Aí o negócio é complicado. Umidade baixa. Vamos ver se chove mais cedo também, esse ano, no final do inverno, no começo da primavera. Para nós dar certo. E, certo, que o CODAL continue fazendo esse esforço de furar os postos artesianos, mesmo que não forem utilizados, vai deixar ele stand-by, para que, quando nós entrarmos na crise hídrica, que é a certeza que ela vai vir, aí nós não precisamos passar tanta certa dificuldade, igual está programado aí, porque esse ano choveu muito pouco, o lençol freático não conseguiu captar muita água, os corrigos, os ribeirões, os rios estão baixos, já passou a época pesada de chuva, então, a gente sabe que entrou para o lado de abril, maio, já entra a característica de tempo mais frio, umidade mais baixa e sem nuvens e sem chuva. Aí nós bater aqui de maio até setembro, outubro, vai ficar muito complicado o problema hídrico de Uberaba, vamos ter um estresse hídrico com esse ano mais cedo, porque o ano passado choveu muito na primavera, verão e outono, de 2022 para 2023. 2023 para 2024, choveu muito pouco, viu? Mas, graças a Deus, está tendo uma chuvinha, eu falo muito aqui, eu sou torcedor, eu estou, é por isso que eu falo, eu estou torcendo para chover até maio, bem, viu? Depois voltar a começar a chover lá na festa da abadia, antigamente chovia, né, na época da procissão, sempre as pessoas saíam correndo lá com guarda-chuva, com sombrinho, viu? E chovia também em setembro, tá? Mas isso é coisa de muitos anos. Agora, faz muitos anos que a seca aqui está de cinco meses. E seca de cinco meses hoje, com esse lençol freático, está abaixo desse jeito, é uma calamidade, viu? Então, nós temos que realmente nos preocuparmos, né? E isso tem que ser, a preocupação, ela tem que vir agora, viu? Porque nós temos tempo para poder acudir um pouco essa crise hídrica, certo? Se furar em um poço artesiano aí, em cada depósito, né? Para esses depósitos maiores do Codal, tá? Para poder fazer um manancial maior quando estiver com dificuldade, tá? Na época da seca, tá? Na época onde a umidade baixa, porque o problema dessa época é o seguinte, é a umidade muito baixa, muita poeira, as pessoas sujam muito, as pessoas usam muito água, certo? E não tem a água suficiente para sustentar o consumo, viu? Então, é época de muito consumo e baixa quantidade de água nos mananciais. Então, está na hora, certo? Realmente, do pessoal do Codal, certo? Pôr aí a cabeça para funcionar, ele fazia um investimento em manancial de água. Que o caso é muito mais grave que vocês imaginam, tá certo? Então, vamos lá com o nosso programa. Eu estava lendo aqui a notícia bombástica, né? Que, na realidade, nós já sabíamos, né? Já estava tudo arrumadinho. A Unesco chancela Geoparque Uberaba. Então, com a presença do vice-governador Matheus Simões... Ué, o governador não veio, não? O governador não. Não? Por quê? O Zezé não veio? Ele é amigo da prefeita, mas parece que, sei lá, não sei o que acontece. Ele está muito preocupado. Você está brincando, gente. Se fosse Araxá, eu acho que ele ia lá ver a família. E outra coisa, viu? Tem um punhado de família dele que mora aqui. Aonde? Que em Uberaba? Que em Uberaba. Ah, mas não vem visitar nem a família? É, nem a família não vem visitar, não. O Zezé não veio. Ah, fiquei triste agora. Mas que consideração com Uberaba, hein, Zezé? Eu não vou nem visitar aqui a família dele. Que isso? Não, mas então... Uma data tão importante, uma coisa tão importante... Mandou o vice, viu, gente? Então, na realidade, é uma festividade que eles vão fazer, né? E parece que é lá em Paris, viu, que eles vão dar algumas chancelas, viu, a nível mundial, viu, gente? Não é só aqui em Peirópolis, não. Então, várias regiões aí que vão receber essa chancela de parque, né? Para poder fazer um parque, às vezes temático, uma estrutura turística usando os fósseis de dinossauros. Inclusive, não sei se você sabe, pode pôr aí na tela, o Jean. Tem uma cidade no Brasil que é a única cidade no mundo que tem pegada de dinossauro em fóssil. Chama-se Sousas, Sousa na Paraíba. É dinossauro, Sousa, Paraíba. Põe aí. Sousa, lá de Sousa na Paraíba. Lá também tem um parque bacana, lá de pegada de dinossauros. Isso. Olha aí, a pegada. E essa aqui? É, essas pegadas. Pode mostrar onde isso, o senhor Barbuda, ele está mostrando. Essa é a pegada de dinossauro, olha o tamanho da pata do bicho. Colocar sem o homem, né? Fica mais fácil. Fica melhor, né? Melhor. Muito bem arrumadinho. Essa é a pegada de dinossauro e ficou fossilizada. Aí nas pedras, hein? Isso aqui é bonito, hein? Bonito. Sou lá em Sousa, na Paraíba. Para você que nos acompanha pela internet, está aí as pegadas... Do dinossauro. Do dinossauro. O tamanhão da pata do bicho. Pois é, hein? Bem maior que a de elefante. Não, maior que a minha, né? Deixa eu te falar. Você está bom, Zé Alberto? Não, hoje eu lancei um pouco de... Mas o que está acontecendo? Está piorando, está piorando, está piorando. Vou ter que reclamar lá em cima. Está difícil, hein? Você precisa internar, eu acho. O quê? Não, mas é sério. Não, meu filho abaixa esse braço com a senha. Se não, ajuda. Não é muito bem de saúde, não. É? Mas não, eu estou falando o que eu estou sentindo. Não, sim, mas não. Eu vou atingir com falta de ar, o peito ardente e tal. Então, é aquela história, né? Eu sempre falei que a minha saúde é muito debilitada. De vez em quando dá uma melhoradinha e tal, mas sempre altos e baixos. Entendi. Tem ouvinte na linha? Alô, bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, Zé. Bom dia, ator. É ricão. Zé, eu vou fazer uma pergunta técnica de engenharia para você. As ruas dos asfaltos, é antigo, eles tinham um pouco baulado. A água escorria para os lados. E agora está recapiando as ruas. Aqui no bairro meu tem uma avenida, recapiou. Mas a água fica empossada. Ela não tem uma técnica dos lados. Por que que eles não fazem mais? Bom dia. Bom dia. É uma pergunta difícil, hein? Não, não é difícil, não. O que ele está falando tem razão. É. Até que na cidade não é tanto problema. Não é tanto problema. Certo? Colocar o asfalto reto lá, porque é mais fácil de fazer. E o indivíduo joga o asfalto lá e não se preocupa com a parte funcional. Então, não se preocupa com a pessoa tapar, para ficar lisinho e bacana. Mas o problema muito mais grave que ele está falando é das rodovias, o Jean. Certo? Porque, olha para você ver, eles não... O que acontece? Eles não fazem esse abaulado, porque a função desse abaulado, para o que é? Então, a água cai no meio da rodovia, ou da via, e ela é angulada para o lado direito e para o lado esquerdo. É isso? Faz uma curvinha. E essa curvinha desce para o meio-fio do lado direito e meio-fio para o lado esquerdo. Então, tira a água de dentro da pista. Está certo? Agora, o que está acontecendo aqui e, de vez em quando, está morrendo gente aqui na 0,50 e ninguém fala? É o seguinte, presta atenção, Jean. Eles fazem o recapeamento asfáltico e não fazem esse abaulado. E deixam a parte do meio com o abaulado para baixo, onde acumula a água. Está certo? Acumula a água. Olha para você ver como é que é a engenharia. Aí, você vem com o seu automóvel, automóvel leve, certo? Um automóvel pequeno, leve, e você está a 130, 120, 130. Aí, o seu carro sai do seco e entra em uma pocinha dessa. Nessa lâmina d'água. Nessa lâmina d'água. Só que, a hora que ele entra na lâmina d'água, correto, ele perde o atrito com o asfalto. E desliza. Desliza. Automaticamente, ele roda, certo? Ele roda, ele capota. Você vira passageiro dentro do seu carro, você não tem controle da direção. Se você mexer, o carro capota. Você assusta, você mexer na direção, o carro capota. Então, mas quando vai fazer esse recapeamento, não tem algumas ferramentas? Teria. Teria. Teria, porque o pessoal aí, por exemplo, obrigação de quem tem que olhar, isso é a CREA, é os engenheiros, o pessoal que faz a fiscalização. Não tem o DENIT. Eu sou leigo no assunto, mas eu acho que quando for fazer um recapeamento, primeiro tinha que tirar o asfalto antigo e fazer o novo. Agora, colocar por cima do asfalto é muito fácil. É, que é outro negócio, que é gambiarra, né? Então, isso é um negócio. Aí você vai ver o asfalto com o nível do meio fio? Está enorme. É. Então, o que acontece é o seguinte, esse tipo de coisa é complicado. O que o Henrique está falando aí é verdade. O correto mesmo seria, por exemplo, tem vários fatores que eles estão fazendo que estão errados. Primeiro, jogar o asfalto, massa asfáltica em cima desse asfalto antigo. Se ele tirar e refazer o asfalto, certo? Depois que ele já não tem condição de uso. Segundo, outra coisa também. Eles colocam a lâmina de asfalto, que ele fica acima. Sabe o meio fio de concreto? Eles não sobem ele. Fica um degrau. Entendeu? Porque o correto mesmo, como você falou, eles tinham que tirar o asfalto e colocar ele, aquele meio fio de cimento, que fica entre o asfalto e o passeio, ele tem que ficar no mesmo nível. E não fica. Olha para você ver. Todos os lugares onde se passou, tem mais ou menos uns 6, 7, 8 centímetros de diferença. Aqui isso é perigoso. A roda caiu, você perdeu o controle. Agora, o problema na cidade, ele não é tão grave como na zona onde tem as rodovias, fora da cidade. Então, porque isso tem que ser adequado. E tem, a grosso modo, a estrada Baulada, os dois lados, ela disciplina o escoamento na área, jogando para a esquerda e para a direita, facilitando, dando um acúmulo de água. E, realmente, o que se está falando aí é uma verdade. O que eles estão fazendo é gambiar. Tudo que eles vêm fazendo nesses anos, tudo em Uberaba, é gambiar. Eles não vêm fazendo um trabalho de asfaltar a cidade. Eles estão fazendo uma maquiagem asfáltica, passando a massa asfáltica em cima. Pois é, que estou falando. Ah, isso é difícil. Agora, tinha de mexer também, de imediato, nos bueiros, que fica o buraco. E outra coisa também. Nessa chuva de hoje, eu vi dois lugares com muito buraco, grande, e já de um dia para cá, já abriu o buraco, por causa dessa farofa que é julgada aí, para recapiar, que não tem função nenhuma. Sim. Viu? Certo. Já vi dois, dois. Pode dar uma limpadinha só, pode pôr o pessoal, tapa buraco para sair, porque que haja pneu, roda e suspensão. O IPVA é pago. Agora, retorno, no Brasil tem aquela característica que nós vemos do tributo. É em Gana. Tributo da Inglaterra se fez prestado africano, é de Gana, que é um país africano. Está certo? Então, é um negócio que a gente paga muito e recebe pouco. Entendi. Mas o Henrique tem razão, é parte, isso aí é uma parte técnica que não está sendo feita. Certo. Márcio está por aqui, bom dia, meus amigos, o melhor aluno está na escuta, um abraço. Ele está se titulando o melhor aluno, olha como ele é humilde, não é, Márcio? Boas entregas aí para você, garoto. Obrigado pela audiência, ele que está na sintonia. O Júnior também está com a gente. Bom dia, Zé Alberto, Jean. Bom dia, Júnior. Bom dia, Júnior. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Pode mandar suas mensagens para o nosso WhatsApp, 99994-900. 99994-900. Para você que está do lado de lá do rio, código 34. Jean, então vamos botar aqui a chancela do Geoparque Uberaba pela Unisco. Certo. Legal, um trabalho bonito, parabéns e tal. Eu já critiquei muito que nós temos uma joia raríssima em Uberaba, que é Peirópolis, que nunca foi bem utilizada e tal. Parece que estão direcionando agora para algo que possa trazer turismo para nós. Agora, outra coisa também que a imprensa do Uberaba não fala, que o pessoal da prefeitura não fala, que os políticos de plantão não falam, é o seguinte, viu? Essa chancela, presta atenção que eu vou falar aqui, essa chancela da Unesco para o Geoparque Uberaba dentro do sistema Peirópolis, certo? É um detalhe, ela não é definitiva, viu? Ela é de quatro em quatro anos. Daqui a quatro anos, eles têm que chancelar de novo. Eles vão vir aqui conferir. Entendi. Não pode esquecer, né, então, né? De colocar no cartão lá. Essa historinha, certo? De fazer barulhão político e tal, papapá. Fazer igual a represa da prainha, certo? Começa e para. Depois faz um projetinho, faz outro projetinho. Pepei e tal, certo? Não vai funcionar, não. E outra coisa, não está mexendo com gente aqui do Brasil, não. Estão mexendo com gente lá da Suíça. Lá da França, lá da Europa. E esse pessoal aí não cai em historinha, não. Não entende do jeitinho, não. Não, o jeitinho, nossa, que não vai funcionar, não. E o que é que acontece? Tem que fazer investimento, viu? Esses quatro anos aí vai ser crucial para que Uberaba possa ganhar mais quatro anos de chancela da Unesco, né? Porque qual a vantagem dessa chancela da Unesco? É uma maneira de chamar a atenção da comunidade internacional para alguém vir e fazer um investimento grande aqui em Uberaba. Sim. Entendeu? O investimento de um Jurassic Park, por exemplo, gigante, certo? Com os dinossauros movimentando, aquela coisa toda. Fazer um hotel, certo? Também, certo? De pujança e tal. Para que, dentro dessa situação toda, você traga o turista aqui, certo? E ele possa ficar admirado de nós voltarmos a 65 milhões de anos atrás. Foi quando Uberaba tornou-se o berço, certo? Aí dos fósseis de dinossauros, principalmente o dinossauro mais importante, que a gente conhece, os dois mais importantes, né? Um eu acho que não tem por aqui, não. Mas o outro é o oficial, que é o brontossauro, sabe? Põe um brontossauro aí para o pessoal ver. Aquele grandão tem 40 toneladas, que come... É o pescoçudo? É, aquele pescocinho fininho. Entendeu? Esse é o brontossauro. Depois, o outro mais famoso aí é o titanossauro-rex, é o terrex. É o que era carnívoro, é o que matava os bichos, tudo. Esse aí é o gigantão. Deixa eu pegar uma foto. Esse aqui é melhor, essa foto. Isso, olha o tamanho do... Você pegava, pesava até 40 toneladas um bicho. Que isso, hein? Comia 4 toneladas por dia de... Nossa, haja a planta, hein? Ela é herbívoro. Não dá para criar um em casa, né? Não, é herbívoro. Hein? Dá para criar um em casa desse, não, né? Eu já falei, né? Porque aqui em Uberaba, essa região toda, Perópolis, tem muito fóssil, né? Porque aqui era... Está aí o bichinho, ó. Aqui era um brejão, né? Um pântano, um pântano gigante. Tinha muita planta e tal, gigante também. Só que o bicho vinha comer, né? Então, ele, muito pesado, atolava e acabava morrendo. E acabava morrendo. Porque não tinha ninguém para socorrer ele, né? Caiu lá, acabou. Aí ficou, ficou aí, certo? Os ossos, né? Aí, com o passar do tempo, com milhões de anos, os ossos foram fossilizando, né? Depois foi virando calcário, que aqui é a região calcária, tá? E o tal de carbonato de cálcio. Aí, o que acontece? Foi formando o calcário, tá? E o calcário deu o formato do osso, ficou o formato, certo? Da pedra. Aquela pedra que você vai lá, você não vê o osso de noção, não. Para a pessoa saber. Você está vendo o formato do osso, como ele era naquela época. Sim. Você vê aquele, o osso desse aí, do brontossauro, é um mutreco. Você pode ver, na realidade, quando você vê o osso, você imagina o tamanho do bicho. Entendeu? Agora, é importante essa chancela aqui do Geoparque Uberaba para poder fazer investimento. Agora, tem que correr atrás de investimento. Uberaba tem duas coisas hoje que precisam ser efetivadas. Uma conseguiu, agora tem que fazer, efetivar. É os investimentos em Peirópolis. Segundo, é o gás. Sem as empresas, não vem o gás. Não vem o gás. Sem o gás, também não tem as empresas. Então, tem que fazer um trabalho. Uma mão lava a outra, né? E as duas, lava a cara. Se não precisa, no mínimo, que eu fiquei sabendo, seis empresas para pegar, acho que, 11 milhões de metros cúbicos. É uma quantidade grande. Eu acho que o gasoduto vindo lá da Bolívia, que vai até São Carlos, ele não tem capacidade de sustentar aqui, não. Você tem que buscar isso lá em Paulínia também. Certo. Entendeu? E esse gasoduto aí do Marcos Montes, não, porque agora, que é o da GASMIG e tal, porque é o presidente da GASMIG, bacana. Só que tem um detalhe. Tem que trazer lá de queluzito. Queluzito é pertinho de contagem. Certo? Só que tem um detalhe. Nossa, tanto de montanha, tanto de... Não tem jeito, é inviável. Tá, inviável, inviabiliza. Aqui em São Carlos é reta, não é tão longe e tal. É. Dá para vir. É mais fácil. Lá de queluzito, você esquece. Pode vir pela Anhanguera. É. Isso, pode vir mais de ano aí. É. O Júnior mandou uma mensagem aqui, falando que, com essa chuvinha aí, o asfalto é de farinha. Duas chuvas, já está esfarinhando tudo. Hoje eu vi dois. Uma qualidade... Será que não tem essa qualidade do asfalto não, gente? Aquilo é farofa. Joga uma farofa. Mas como é que compra um trem sem qualidade, gente? Não é que compra. É que a função dessa massa asfáltica aí é para tapear mesmo. Para quê? Para tapear, entendeu? Para falar que fez? Para falar que fez. Porque acontece o seguinte, o asfalto mesmo que você tinha de fazer, já seria você fazer em camada, como era feito antigamente. Você vê que a própria Guilherme Ferreira, agora que eles estão recapiando, ela não está tão estragada. Porque, quando ela foi feita, ela foi bem feita. Dessa forma. É, isso. Ela foi feita na década de 70. Engraçado, os asfaltos lá em São Paulo parecem um cinza, parece que é cimento. É, eles devem misturar alguma coisa. E outra coisa, são uma resistência. Pois é, demais. Eu acho que eles puderam misturar alguma coisa, que eu não sei o que é. Tanto que o asfalto de São Paulo, o asfalto dos Estados Unidos também, de vez em quando, a única coisa que... Buraco não abre, mas trinca. É verdade, trinca. É verdade. Não tinha pensado nisso, é verdade. É, ele trinca. É verdade. Ele não há buraco. Sim. Você vê que tem lugar que ele é super trincadinho. Certo? Ele trinca, uma trinca até grande, mas não há buraco. Deve ser algum tipo de produto que usa, que faz o asfalto ficar mais coeso. E naquela cor também, né? É. Mais elástico. Imagina que ele seja mais elástico. Agora, realmente, você vê que o asfalto americano também é meio cinza. Sim, é então. É da mesma forma. Agora, nos Estados Unidos, quando tem essas rodovias de muito movimento, lá não tem asfalto. Lá eles colocam concreto. Então... É, o concreto é a certeza, bem arrumadinho, ele consegue durar 50 anos. Que isso, Zé, é tudo isso? É, então compensa. Você gastar mais e ficar mais tempo. E ficar mais tempo. Depois de ficar fazendo gambiarra aí, depois daquela história dos negocios. Como é que chama aquele ditado? Tem um ditado aí que você fala assim, o barato sai caro e... É, o barato sai caro, é verdade. É da economia e a base da porcaria. A porcaria, é isso aí que eu estava tentando lembrar. É isso aí que você está querendo lembrar. É isso aí que você está querendo lembrar. O Espírito deve ter te contado aqui da minha cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. A Agência Nacional de Telecomunicações vai lançar um novo serviço com o objetivo de inibir chamadas falsas. O lançamento foi hoje, nessa quarta-feira. A medida foi adotada partindo-se do pressuposto que o celular ligado é quase garantia de uma ligação indesejada e de chamadas de telemarketing, que é um inferno também, né? Pelo amor de Deus, né? E de fraude. Mas quantas vezes que eles já fizeram já um projeto? É, então, a que comentou aqui na base da chamada, depois de não me perturbe, que eu acho que não resolveu nada. Não, nunca. Já fizeram, mexeram umas dez vezes, o pessoal está enchendo o saco da gente. E o duro que esse trem não tem hora, né? Não tem, até de noite, né? Eu quis que ela põe no automático lá. O dia que a mulher me ligou, dá claro, nove horas da noite, eu falei, não, meu bem, isso eu não estou acreditando. Manhã não, né? Não estou acreditando nisso não, né? Você está me ligando nesse horário para falar... É o computador, a vez que liga. Isso é uma gravação. É, pois é. Vou te falar. Hoje, dia 27 já, hein, Zé? Dia 27. O que é o dia hoje? Vamos bater calendário aqui já. Vamos bater um calendário, hein. Hoje é dia do circo. Isso. Hoje é dia do teatro. Hoje é o dia nacional do circo e mundial do teatro. Mundial do teatro, é isso. Exatamente. Circo deu uma caída, né? Muita pouco a gente fala, né? É, na realidade, a gente tem que falar uma verdade da mudança das últimas décadas, né? Principalmente uma coisa chamada... As pessoas, antigamente, queriam alguma coisa para sair de casa. Hoje as pessoas estão ficando presas em casa. Que é o caso do stream, dos filmes. O pessoal deixou o cinema. Você acha que foi por causa disso? Ah, foi. Você começou a cair muito. Você pode parar aqui. Bem mesmo, já acabou muito. Primeiro foi cinema. Sim, sim. O cinema foi acabando. Depois foi clube. Sim. Clube de coisa e tal, para as pessoas não... Nadar, tomar sol. Não, não faz. O nego faz uma churrasqueira em casa, um trem, papapá. Isso. E fica por lá mesmo. O pessoal não quer sair. Entendeu? E a outra coisa, circo. Na realidade, era onde o pessoal ia para a cidade pequena. Por exemplo, para quem não sabe, grande parte dos cantores sertaneiros antigos, o sucesso deles não era só em rádio, era em circo. Em circo, apresentação. Em circo. Eu lembro. Tinha a caravana do Silvio Santos, tinha a caravana do Borinho. Isso é mais recente, mas mais da década de 40, 50, 60. Mas antigamente tinha uns animais também, né, Zé? Tinha. Chamava atenção, né? Vamos ver o urso, vamos ver o leão. Tinha um elefante, o leão. O elefante, né? É, tinha os bichos, que eram covardia também, né? Os bichos ficavam, você vê que os bichos ficavam trancados naquela jaulinha. Eram maltratados, né? Extremamente, extremamente. Horrível, horrível. Deus de menino já achava aquilo horrível. Eles ficavam, o leão assim, meio tristinho, entendeu? É a sua lembrança? Você tem essa lembrança? Tem. Eu lembro dos elefantes. O elefante era uma sujeira danada. Porque eles não davam banho nos elefantes. Deve gastar muita água também, né? Tem que jogar com bomba, né? Então, era um negócio difícil. Agora, o que é interessante hoje, porque, certo, dia 27 de março, dia do circo no Brasil, é por causa de uma homenagem a um grande representante da arte circense no Brasil, que nasceu exatamente na cidade que é conterrâneo do nosso amigo aqui, Jean Rodrigo. Nasceu lá em Ribeirão Preto. Quem nasceu lá? O palhaço representante maior do círculo no século XX. Como é que ele chamava? Você lembra dele? Arrelia. Não, Arrelia é mais para frente. Mais para frente? Carequinha é mais para frente. É da humildade da minha época, é isso. O Arrelia e o Carequinha é mais da década de 60, certo? 70 e tal. Não, mas para trás eu não lembro de ninguém. O para trás é o cara que... O cara que trouxe essa imagem de palhaço para o circo. E depois veio realmente o Arrelia, veio o Carequinha, que é o mais famoso. Isso, o Carequinha. Depois veio o Bozo. O Bozo já é da televisão, já é da televisão e tal, já veio diferente. Mas quem trouxe toda essa imagem de palhaço e tal, chamava-se Abialardo Pinto, que nasceu no século XIX, lá na cidade de Ribeirão Preto. Nasceu no dia 27 de março de 1897. Então, esse 27 de março é exatamente o aniversário do Abialardo Pinto, que para todo mundo, o povo antigão aí lembra, certo? Do Piolim, certo? É o famoso Piolim. E o Piolim, ali na década de 10, de 20, 30, certo? Ele era um palhaço que apresentava nos circos brasileiros. E sabe por que ele tinha apelido de Piolim? Porque ele era meio compridão, meio magro, certo? Eu vi a foto dele aqui. Deixa eu colocar a foto para o pessoal ver. Põe a porta do Piolim aí. Esse aí é o representante dos palhaços no Brasil, que levou, o dia do nascimento dele, levou a homenagem ao circo, a arte circense, para divertir as crianças, a criançada, antigamente, que adorava, principalmente, os palhaços. Piolim. Piolim. Esse é ele. Esse aqui é ele de cara limpa. Deixa eu colocar ele de cara limpa e ele... E ele fantasiado. Esse aqui não vai salvar, que pena, não vai. Põe ele fantasiado. Fantasiado. Esse aqui está... Não, coloquei ele de cima, isso. Esse mais coloridinho aí. Esse aqui? Isso, esse aí. É, esse aí que é a representação do palhaço brasileiro. Que foi criado o Piolim, esse tipo. Você vê que o Carequinha... Carequinha, eu lembro. Eu lembro do Carequinha. Do cara do Carequinha. O Carequinha... Eu lembro da televisão. Isso. O Carequinha... Pronto, está aqui. Aparece o Carequinha. Parece mesmo. É verdade. Será que... É, copiou. Copiou. É, exatamente. Esse aí é a década de 20. E a década de 30 e tal. Certo? Então, ele foi um indivíduo muito importante na arte circense. E, infelizmente, você sabe que o circo foi perdendo a força. Igual você falou, hoje, por exemplo, não pode ter bicho. É maltrato dos animais, que eu acho corretíssimo. Porque aquele trem de ficar arrastando os animais na jaula e deixando os bichos presos daquele jeito, que é uma extrema covardia, viu? Então, já fizeram lugar para pôr os leões. Lá no Mato Grosso, já tem um punhado de elefantes num santuário que foram os elefantes de circo. Sabe os elefantes de circo? A Zong pegava, comprava os elefantes e levava para lá. Lá tem um lugar que tem. Tem lugar que tem leão, entendeu? Fez um zoológico próprio e tal, com a área maior, para ele não ficar preso. Você está colocando a... Do Carequinha. O Carequinha, década de 60, mais. E o Carequinha, igual você falou, já entrou no processo de mídia, principalmente de televisão. Ele já fazia programa, se não me engano, na TV Excelsior, de São Paulo. Então, os círculos, antigamente, era uma coisa que fazia certa diversão das pessoas nas cidades do interior, principalmente. Em uma cidade grande igual São Paulo, por exemplo, onde começou a carreira do Piolim, lá no Largo do Paissandu, tinha um círculo que chamava Alcebíades. Porque, às vezes, o círculo chamava o nome do dono do círculo ou assinatura. Por exemplo, tinha um círculo famoso, que andava aqui no Brasil, chamava-se Círculo Tiane, que sempre vinha aqui em Uberaba. Então, o Grand Circo Moscou, também que era um círculo famosíssimo. Lá nisso, esses dias para trás, não sei se você viu, estava apresentando lá o Globo da Morte, você viu? Que um bateu no outro, você viu? Tinha cinco, acho, dentro de um. Que é uma temeridade. Temeridade também, não é? Não existe um negócio desse. Temeridade. Colocar dois já acho perigoso. Já colocou cinco ou seis. Um bateu no outro e virou munha lá. Estou muito machucado lá dentro do Globo. Mas de onde foi aqui? Foi em Santa Catarina? Acho que foi no sul, mas não lembro o estado. Eu acho que foi em Santa Catarina, na cidade interior. O circo estava com o Globo da Morte. Para quem não sabe o que é o Globo da Morte, é um globo de metal grande, e o pessoal entra de moto lá dentro e fica rodando. E fica rodando um para um lado, o outro para o outro, um passando perto do outro, mas não bate. Só que, nesse dia lá, o negócio acabou dando problema. Então, mas o circo, você sabe que o circo não é um trigo muito antigo, não, viu? O circo, sabe que época que começou esse circo, que a gente conhece, de espetáculo? Começou na Inglaterra, no século XVIII, viu? Tem 250 anos. Então, o indivíduo que fez esse circo itinerante e tal, de shows e tal, chamava, chama Astley, certo? Filipe Astley. Esse Filipe Astley, certo? Que desenvolveu essas apresentações de eclobacia, marabalismo e tal, certo? Dentro de uma lona, certo? E ele andava lá em volta, certo? De Londres, viu? Foi lá que começou a arte circense no mundo, viu? Esse Astley, ele foi exatamente o precursor que criou o circo, como nós conhecemos. E o circo foi introduzido aqui no Brasil mais no século XIX. Aí já foi o pessoal que veio da Europa, né? E veio trazendo os imigrantes, trouxeram também a arte circense. Tem ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, José Alberto. Bom dia. É um prazer muito grande, mais uma vez, falar com vocês, tá? Prazer, é tudo meu. É, tô relembrando aqui, vocês falando sobre o circo, quando eu era criança, eu morava na roça, os cantores apresentavam na Rádio Nacional, Rádio Record de São Paulo, e muitos apresentavam no circo também, né? E ele falava, ah, hoje eu vou estar no circo do Peteleco, no circo... Você lembra disso, né, Alberto? Pô, década de 60. Então, é uma lembrança boa que a gente tem, né? Exatamente. Aliás, tinha até um... Obrigado por você estar nos ajudando a resgatar essas lembranças, tá? Tá bom, um abraço. Até mais. Um abraço, Belisar, um abraço. Aliás, tem um... Tem um, por exemplo, aqui em Uberaba, tá? Tem uma dupla sertaneja antiga, que é daqui de Ponte Alta, certo? Silveira e Silveirinha. Tá? E depois tem uma também, que fez uma música que ficou famosíssima, o Jean, certo? Silveira e Barrinha, certo? Aí o Barrinha é de Conquista. Aqui de Conquista. Certo. Famosíssimo. Põe aí a música deles. Pode falar, o filho dele, um deles, foi meu professor em Ribeirão. Entendi, do Barrinha ou do Silveira? Então, eu não lembro agora qual de que é. O Silveira e o Ribeirinha, eles são aqui de família que moram aqui em Ponte Alta. Entendi. E o Barrinha é de Conquista. Põe aí Coração da Pátria, certo? Silveira e Barrinha, tá? Que é uma música que virou... Ah, essa aqui é a música. É a música. Eu achei que era a foto. Só pôr a foto, então? Isso, deles. Tá, eles ficaram famosos, certo? Por causa dessa música aqui. Hoje um punhado de cantor canta ela. Tá. Silveira e Barrinha, ó. Isso é antigo, hein? É antigo, hein? Década de 40. Não era nem nascido. Década de 40. Nem o C, né? Não. Você tá me chamando de velho. Não, se você lembrar, é porque é da sua época. Como é que você vai lembrar do negócio que... Aí, ó. Silveira e Barrinha. Isso. São daqui da região. Mas as fotos aqui... Fala que hoje tem Photoshop, mas está muito mais bonito na foto aqui, ué. Olha lá. Antigamente não tinha Photoshop. Mas não é hoje. Vamos falar um português correto. O tempo é fábrica de monstros. Não tem jeito. Como é que chama a música? É Coração da Pátria. Silveira e Barrinha. Coração da Pátria. Que conta a história de Brasília, lá do Brasil Central. Por isso que chama Coração da Pátria. Já é mais recente. É a década de inauguração de Brasília. Isso, põe aí. Abriu. Ah, não está na propaganda, né? Aqui nem o prêmio no Patrão não está pagando. Nem para pagar não tem. Se as pessoas quiserem patrocinar, a gente agradece. Até o som era diferente. Olha que coisa, mas... Nasci em Goiás, lá em Jataí. Do meu grande estado eu nunca saí. Meu lindo Planalto eu já percorri. Encontrei fartura, miséria não vi. Em Pires do Rio, aonde aprendi. A cantar sereno pro Brasil vi. Com meu companheiro eu estou aqui. Pra cantar com graça e tudo o que pedi. Perdi a esperança e eu digo a verdade. Saí de Rio Verde com felicidade. Viva Santa Helena, terra da bondade. Lá em Goiatuba eu fiz amizade. Buriti Alegre tem dado a vontade. E de Panamá eu fui a trindade. Em Piracanjuba eu deixei saudade. Segui pra Morrinho, uma linda cidade. E Morrinho, cidade querida. Oh, chão, bolhão, chão, abençoado. Vamos lá. Linda e Plameria é uma joia fina. Lá em São Luís tem belas meninas. E por um datu quase me domina. Eu saí pra Ceres, depois pra Nautina. Passei por em umas também cristalina. E de Hidrolândia fui a Pontalina. Foi a Caldas Novas pela medicina. Morituba e a área de Vizade Mina. Então, aí, vocês estão ouvindo a música. Essa é da década de 60. De Silveira e Barrinha, que são cantores aqui da nossa região. E essa música aí é um clássico da música sertaneja no Brasil. Então, gente, tem um negócio aqui que eu estou vendo. Voltando aqui pra política local. Polícia civil investiga o uso de chips registrados em nome de Elisa. Elisa aqui, a prefeita Elisa Araújo. Então, cumpriu dois mandatos de busca e apreensão na residência de acusados, nessa terça-feira. Durante a operação, foram apreendidos celulares, chips telefônicos, cadastrados em nome do chefe do executivo. Em nota atribuída à imprensa, a prefeita Elisa afirmou que considera haver modificação política. O que acontece? Já está começando essa política porca do Beraba. Começando já aquela história daqui, ninguém tem projeto de governo, ninguém tem projeto de administrar, ninguém tem projeto de melhorar a cidade, ninguém tem projeto de fazer uma evolução para todos. o projeto aqui é de poder. O Beraba é uma cidade onde os políticos têm projeto de poder. Então, aqui é o seguinte, vale tudo, menos perder. Já começou aqui. Ninguém pode falar o que é, mas falar que aí tem ligado em vereador de oposição e tal. Começam essas palhaçadas já, por isso que eu não gosto de político e não entro em política por causa disso. Que começa essa sugerada da política porca podre dessa cidade, que realmente, por isso que o Beraba é uma cidade que é rica e pobre ao mesmo tempo. É rica em natureza, é rica em produção, é rica em posicionamento geográfico, é uma cidade em estrutura, de natureza, é de primeira, mas o comportamento e a atitude dos políticos é de terceira categoria. Por isso que nós estamos nessa condição. Achou ruim, vem aqui discutir comigo. Tem uma cadeira aqui para nós discutirmos os problemas políticos da nossa cidade. Começou essa xaropeira já de fulano contra fulano, beltrano e tal. Gente, para com isso. Senta, une e vamos fazer o que podemos fazer para a cidade. Está bom? Tem alguém? Alô, bom dia. Tem um 20 na linha. Bom dia. Oi. Olha, menino, eu fui longe agora. De distância com essa música. Ah, mas outra véia participando do programa? Não, aí não dou conta, não. Evolve um asilo desse jeito aí. Nossa senhora, que saudade. Eu ouvi essa música. É Silveira e Barrinha, né? Silveira e Barrinha. E Silveira é uma pessoa que era meu marido, tinha amizade com ele, você andava na minha casa. Gente, que saudade que eu tenho dessa música. Olha, parabéns pelo programa, viu? Obrigado. Um abraço, bom? Um abraço. Podia perguntar se era marido dele. Oi, está na linha? Não, já não. Oi, estou. Você conhece o filho deles? Não, não conheço. Ah, não conheço. Ele é de Ponte Alta, né? É de Ponte Alta. São de Ponte Alta. E a gente tem um sítio, um barrião aqui, e o meu marido negociava na Ponte Alta, eu tinha muita amizade com a família Pedro, lá, com a Silveira. Isso. E esse... Qual o seu nome? Ele era meio tranquilo, então ele chegou, ia negociar na caixa, dormia lá em casa, almoçava. Que isso, então? Qual o seu nome? Meu nome é Elsa. Dona Elsa. Ô, Elsa. Ah, Elsa. Dona Elsa. Ô, Dona Elsa. Você está conhecendo a voz dela, não? Não é velho do que o Zé Alberto, porque, nossa senhora, para lembrar deles comerem na sua casa. Então, tá. Beijo. Olha, o programa de vocês é maravilhoso. Eu não perco. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Elsa. Tchau. Só que quem que é parente... E como é que é o seu técnico aí? É o... Nenê? Nenê. Nenê nem está aqui, não. Ele não participa mais do programa do Zé Alberto. Ele falou assim que... Zé Alberto é muito chato. Falou desse jeito. Ok. Um abraço. Tchau. Um abraço. Mas, o... O Jean, você sabe quem que é familiar, parente deles também? O pessoal do Zé Bucarnes, Matusalém. Certo? É primo, parente deles. É da família deles. Tá? Do Silveira e Silveirinha. Tive um colega de escola também, que era sobrinho deles. Então, a pessoa quer te dar parabéns. É seu aniversário hoje, não? Não. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É para dar os parabéns pelo programa, que é muito bom. Nós somos ouvintes todos os dias. Gosto muito de ouvir vocês falar. Que é isso? Tem um programa bom que eu não... O Zé Alberto também é um espetáculo. Por que você não assiste Ana Maria Braga, ao invés de ouvir o nosso programa? Não, não. Não perdei tempo com Maria Braga, não. Quem está falando? Da Guimar Pacheco. Ô, Dagmar, obrigado pela audiência. Você está onde? Aqui no Conjunto Rio de Janeiro. Ô, no Residencial Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência, viu? Eu que agradeço você. Essa música é da sua época, Dagmar? Que a gente está precisando. Hein? Essa música é da sua época? Não, não é da minha época. Ah, então você não é véia, não, né? Então você não é véia, não, né? Não, não. Então tá bom. Beijo, obrigado pela audiência. Muito obrigada. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Outro. Um abraço, pessoal, do Residencial Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência. Você está fazendo um negócio aí perigoso. O quê? Chamando os outros de véia? Mas eu sou véia também. Mas acontece o seguinte. O problema aí que eles vão falar que é preconceito. Ah, pelo amor de Deus. O pessoal é mimizento. Eu sou véia, também sou véia e gordo. Mas no Brasil... Isso foi longe, hein? Silveira e Silveirinha, hein? Silveira e Silveirinha, Silveira e Barrinha. Tudo aqui da... Silveira e Barrinha também. Tudo aqui da região aqui de Uberaba. Pois é, eu estou tentando... Eu, Osmar, acho que o filho dele chamava Osmar. O professor Osmar, ele dava uma história. Lá em Ribeirão. Entendi. Lá no Quintino, no Simeone, aliás. Bairro Simeone. Vamos dar uma olhada agora, que eu achei um negócio até interessante. Foi um problema que está começando a acontecer grave no Brasil. Diga. E o problema que parece que a imprensa, o pessoal fica caladinho. Depois que tem história tudo, rebenta tudo, que eles começam a falar. Já não adianta. O pessoal em São Paulo, eles estão começando a ter um comportamento, principalmente o pessoal LGBT e tal. Mas são tudo, não é só homossexual e tal, gay, lésbica, não. Também o pessoal hétero, mas principalmente o pessoal mais LGBT. Eles estão tendo uma atitude lá, um comportamento na sexualidade, e somando com uma droga, com uma droga muito pesada. Está certo? Então, o que acontece? Chama-se isso. Shen Sex. Shen Sex. Shen Sex. É C-H-E-M. Shen. Shen Sex. Na realidade, o nome disso é o seguinte. É química, certo? Shen Sex com química, em inglês. Shen-M. Por isso que é o Shen, né? Então, é uma palavra nova, certo? É o Shen Sex. Eu nunca ouvi falar. Você pode pôr aí, você vai achar. O pessoal já está começando a falar. E é um negócio que está ficando muito frequente em São Paulo. Essas festas, entendeu? O que eles fazem em grupos, com grupos. E acontece o seguinte. Eles estão começando a usar muito a anfetamina. Viu? Anfetamina. Tem um outro remédio que eles usam muito também, que é muito pesado, que é o GHB. E é o hidroxibutirato. Que é um remédio também que traz certa euforia e transtorno. E o famoso GBL. É o gamma-butirolactona. Que é o mais, assim, que eles conseguem fabricar aqui. E eles estão importando muito, que não produzem muito aqui. É os remédios lá dos Estados Unidos e da Europa. Que é a ametafetamina, que está matando mais de 70 mil pessoas lá nos Estados Unidos. E a ametafetrona, que também é da mesma família. Então, esse pessoal, eles se reúnem. Fora a cocaína, a droga e tal. Inclusive, a ametafetamina está ficando tão popular, viu? Que eles mudaram o nome. Eles não falam ametafetamina. Quando eles for comprar, eles falam atina. Me dá uma atina aí. Com ice, certo? Também. Speed, certo? Ou cristal. Isso aí é todos esses nomes que eles colocam na ametafetamina. Certo? Que é um psicoestimulante. Causa euforia, excitação sexual. Também aumenta a frequência cardíaca e arterial. Mas o que acontece com esse pessoal? Eles se reúnem, certo? Passam a usar, certo? Essa droga. E sexo, certo? Adoidado. A vontade. Certo? Todo mundo com todo mundo. Detalhe, isso aí, certo? Além da droga prejudicar a saúde da pessoa, principalmente com o aumento da pressão arterial, dando uma sobrecarga no coração, que a pessoa pode vir a óbito, certo? Ainda tem o problema que quando o indivíduo fica aí extremamente excitado pela droga, ele perde o controle e faz o sexo sem proteção. Aí que dá problema. Ele não tem a consciência, então, disso. Não é a consciência, ele perde a barreira. Sim, é a noção do que está fazendo. Ele perde a barreira. Aí, na realidade, é que vai aumentar a doença sexualmente transmissível e tal, que está voltando sífilis e tal. E HIV, né? Entendi. Que está no pedaço ainda. Depois eu quero comentar, voltar a esse assunto das drogas aí, referente a isso. Tem um ouvinte na linha? Alô, bom dia. Bom dia. Pode falar. Ô, Zé Alberto, mais uma vez eu quero parabenizar você e toda a equipe da rádio aí. Aqui é o Gilbertoão. Eu e o meu amigo Sérgio, de vez em quando a gente vai. Pegar um aperto de mão de vocês aí para carregar energia. Bom, parabéns pelo programa de hoje, pelo repertório. Vocês estão falando hoje de pratas da casa. E a coisa que a gente menos vê hoje é o pessoal divulgar para lá na casa. Silveira e Silveirinho, Silveira e Barrinha, Miquelanoura e Palmeirinho, rapaz. Isso aí foi longe demais. Que coisa boa. Isso aí são coisas que... De Uberaba. De Uberaba. Essa música aí do Silveira e Barrinha, que fala dessas cidades, do estado de Goiás, é boa demais. Mas lembrando que eu fiquei sabendo de um exército que me parece que o Silveirinho morou muitos anos em Goiatuba. É Goiás aqui, a nossa vizinha, né? Nossa irmã. Ô, parabéns. Parabéns pelo programa de vocês. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela... Essa sua sabedoria, essa posição sua referente à política. É o seguinte, quando a gente está lutando em um bem comum, não pode haver coisas partidárias nem rivalidade. O Uberaba é uma só. Isso aqui é o seguinte, é igual os filhos lutando pela saúde de um pai, de uma mãe. Não pode cada um puxar para um lado. A saúde vai é para quem? Para o pai e para a mãe. Agora, os filhos de Uberaba tinham que ter essa concepção. Gente, primeira coisa, eu sou beradenso. Ô, Gilbertão, você falou um trem certinho. Aqui, o Uberaba, no lugar dos filhos lutarem pela saúde do pai e da mãe, estorce para morrer, para poder pegar herança. Que horrível, Zé Alberto. Para ficar com herança. Invertido. Obrigado, Gilberto. Um abraço. Um abraço, Gilberto. Com Deus. O Uberaba é parceiro. Que isso, Zé Alberto. Não pode falar umas coisas dessas, não. Não, mas é verdade. A verdade tem que ser dita. Todo mundo quer defender o seu aqui. Aqui é o ganho, nós empatamos, eles perdem. E vamos tocando. Bom, voltando ao assunto das drogas, antes de a gente conversar com o Gilberto, cada uma que você disse é um tipo diferente, é isso? Não, não, não. É a mesma coisa. Mesma, a mesma coisa. Por exemplo, aqui eles estão usando muito, certo? É a mefedrona. Mefredrona. Isso é importado. Isso é importado. Essa, a mentafetamina, geralmente, eles importam do cartel, dos cartéis do México. Porque eles importam o produto, o princípio ativo e fabricam lá no México. Que está fornecendo nos Estados Unidos, está começando a fornecer aqui também. Que é a mentafetamina, viu? Que é uma droga, que ela tem um poder, entendeu? De psicosestimulante, que põe a pessoa extremamente eufórica. Inclusive com excitação sexual. E as pessoas, quando vai tomando isso e tal, caem num processo de desarmonia total, porque ele perde o controle. E isso aí está trazendo problema sério para a saúde, a saúde pública, o estado mental e emocional do pessoal. O que eu achei interessante, isso aqui, o que eu quero é que vocês entendam. O indivíduo aqui, olha para você ver. Os praticantes do SINCEX relatam o uso dessa droga, melhoram a qualidade do sexo, diminuindo a inibição, aumentando a excitação sexual e o prazer. Muitas vezes, usando droga de maneira combinada, isso facilita a realização de sessões de sexo de longa duração. Quer dizer, fica transando por horas. E eles têm coragem de fazer coisa que não tem nem condição normal. Então, aí que começa a fazer os certos abusos e tal. Nesse caso aí, que é complicado, fora a droga, é o problema de saúde pública, de trazer doenças sexualmente transmissíveis, que estão começando a multiplicar de novo. E o, por exemplo, sífilis é um negócio que era comum e antes do antibiótico, sífilis está voltando. Está voltando, é verdade. O HIV tem mais de um milhão de pessoas contaminadas no Brasil, que ninguém fala. Ô, Zé, é uma droga viciante também? Ultra, ultra viciante. Você toma uma e já quer tomar sempre? Ultra, vai embora e quer tomar sempre. É psicoativo, então, na realidade... Corre o risco da pessoa de sempre querer fazer uma relação sexual, usá-la, então? Não, assim, é quase um vício, né? Porque sexo também, você perdeu o controle, ele vira vício. Aí é um negócio que você perdeu o controle, vira vício, e depois aquilo prejudica a sua vida, a sua condição mental, a sua condição social. Desestrutura totalmente a pessoa. Totalmente. Entendi. Mas lá em São Paulo, ele já não usa mais o nome de metanfetamina. E eu estou achando interessante aqui, o que eu achei nessa reportagem, sobre esse problema. Você sabe que quem deu entrevista e estava explicando sobre isso e tal, que pratica, que acha bacana, são médicos. O cara é médico. Não, mas é legal. O médico defendendo? O médico defendendo. Eu estou doido. Como é que você vai consultar com o médico disso? Isso é um negócio extremamente perigoso. E isso está matando gente nos Estados Unidos com força. Agora, aqui, está trazendo a droga e a sexualidade desequilibrada. Aí, o negócio perde o controle de vez. Inclusive, realmente, o que eles estão mais preocupados, que é o problema da exposição do HIV. Está voltando a ter, assim, a muito... As doenças sexualmente transmissíveis, nesse caso aí, multiplica, né? E a pessoa que entra no metanfetamina, ele vira um zumbi, viu? É, imagina. Ela é pior do que... Para querer transar horas e horas, você está doido. É pior do que craque, né? Pois é. Um abraço aqui para o Ronaldo. Obrigado pela audiência. Bom dia, senhores rapazes de Deus. Com essa moda aí, deu até vontade de tomar uma. E, Ronaldo, você está... Desculpa para tudo também, né? Brincadeira, eu não bebo, está dizendo ele. E, Ronaldo? Vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Obrigado pela audiência. Parabéns pelo programa. Ronaldo, não vem com essa desculpa, não, tá? Tem ouvinte na linha? O Nelson. Eu sou o Zé Alberto. Bom dia. O senhor está bom? Firme? Tranquilo aí, né? Jean Carlos. Jean, Tony Carlos, todos os ouvintes aí. Eu sou o Zé, nós ficamos doidinhos para chegar em casa para ver, escutar o programa do senhor. Eu fui lá em bar na cidade. Graças a Deus, hoje nós não sofremos aquele trem, aquela casinha lá do ônibus lá, não. Porque aqui lá, época de calor, ninguém aguenta aquele trem. Aí, a gente passa lá em frente ao grande hotel lá, aquele museu lá, que é a treineira lá. Tinha um mundo velho de cama lá de fora, estirando aqui esse trem lá de dentro. O senhor tem alguma notícia daquela treineira lá? O senhor falando aí do pessoal lá da Pontial lá, a gente teve a oportunidade de trabalhar lá em 94, 95, na vigilância na portaria da fábrica. Aí que esse cantor o senhor falou, e a gente ia lá na casa deles lá, na rua do lado de cima, onde tinha uma farmácia ali, tinha um arpêndio lá. Esse pessoal é bom para cantar de mar da conta, viu? Isso é que é moda, né? Essa bagaceira, essa treineira que tem essa barulha de hoje em dia, não é, senhor Zé? Mas um abração para o senhor e abração para o Jean Antônio, casei todos os ouvintes. Valeu, Nelson, um abraço para você. O Nelson já assistiu o show ao vivo, você viu? Mas ele, na época lá, conviveu com o pessoal da família, né? Eles moram lá ainda, mas lá em Pontialto. Mas acontece o seguinte, segundo consta, eu acho que eles vão, pelo que eu vi falar... Do hotel, você está falando? É, do hotel, do grande hotel, certo? Eu ouvi falar que eles querem transformar aquilo lá num estacionamento. Inclusive de... É elevado, um estacionamento elevado. É, fiquei sabendo, disse, não sei se é verdade. Sim. Mas está passando da hora, acaba com aquele par de erro lá, né? Um trem abandonado. É, ficar fechado aqui, o jeito é triste, né? É horrível, horrível. Porque, o que acontece? Se colocar um ali, naquele local, um estacionamento, ajuda muito, melhora muito o movimento do centro da cidade de novo. Entendi. Dá uma condição das pessoas poderem ir no centro da cidade, certo? Tem lugar para estacionar, né? Vamos lá, muita mensagem aqui. O pessoal do Facebook está reclamando que não tem mensagem. Estou vendo aqui, Filhos do Torovão, está dizendo que a chuva não passa perto, está bom demais a chuva, que continue assim, né? Lá no Sacramento. Isso. Ele está dizendo aqui, o T-Norossauro, T-Norossauro Rex. Não, é T-Rex, T-Norossauro Rex. Isso. Ele está dizendo aqui, por que não está comentando o Facebook? Não, está dando mal aqui, o Filhos do Trovão, está tranquilo. O Luiz, João Luiz, pulou aqui. João Luiz Oliveira, obrigado pela audiência. Luciana Estevam está com a gente também. O Zé, vai ter programa amanhã? Amanhã tem, normal, né? Manhã tem, que não tem excesso. É, porque a prefeitura não vai trabalhar, e estão achando que a gente não trabalha amanhã, né? Mas qual a diferença? Então, como assim, Zé Alberto? Você não quer vir amanhã, não? Não, qual a diferença se a prefeitura trabalha ou não trabalha? Zé Alberto! Não acho muita diferença. Zé Alberto, não, cuidado. Eles vão receber no final do mês, igualzinho. E o pagamento sai amanhã, viu? Sérgio Leite, né? Zé Alberto está com a gente aqui também, obrigado pela audiência. Luciana, tem programa amanhã, viu? Milton Vieira também está aqui, um grande abraço. Vamos lá para o YouTube? O YouTube está bombando, hein? Que pena, a rua do rapaz aí não ficou boa. Sorte a nossa, que a nossa ficou muito top, está dizendo o Osmar Pires. Será que é do asfalto que ele está falando? É, não, porque na realidade, o Osmar, né? É o Osmar. O Osmar que ele está falando, realmente, é o seguinte, o asfalto está ficando até bem feitinho, isso não resta a menor dúvida. Ele não tem qualidade, é isso? Não, está ficando bem feitinho. Mas o que o Henrique falou foi o seguinte, eles não estão aplicando a técnica que precisa de escoamento. E outra coisa também, não estão fazendo um meio fio. O meio fio está ficando naquela diferença. Não, é que eu te falei. Errado. Se um carro cair ali, fica difícil sair a roda de um carro. Vanderlei Gomes, bom dia. O asfalto da BR-262 já está se desfazendo e os buracos aparecendo. Ei, Vanderlei, está difícil, hein? Me ajuda aí. Ainda cobra pedagem ainda. Pois é, ainda está pedagiado, 12 contos. Deixa eu te falar. Ricardo Brasil, é uma vergonha que nossos representantes viajam para todos os locais dizendo trazer melhorias para a nossa cidade de quando voltam, continuando a mesmice. Ricardo ainda completa exemplos, os asfaltos da cidade e saúde. Está uma total vergonha, está dizendo aí, Lise Alberto. Infelizmente, uma cidade do tamanho de Uberaba não tem um deputado, também não tem que... O que reclamar também não, viu, Jean? Uma cidade do tamanho do Uberaba não tem um deputado. Pois é. É uma oportunidade de brincadeira também. É difícil, não é? Tem cidadezinha que teve dois deputados. É, mas é para mostrar que aqui em Uberaba, cada um quer defender o seu, não une para a cidade. Eu ganho, nós empatamos e eles perdem. O pessoal, o ditado da turma. Carlos Correia, obrigado pela audiência. Bom dia, amigos. Minha sogra, Dirce Machado, daqui de Garapava, São Paulo, ela foi de família circense. Está muito dodói, minha melhor amiga. Carlos Correia de Garapava está mandando aqui a mensagem. A sogra dele, então, foi de família de circo. É muito antiga, porque circo não é de hoje que está praticamente, certo, o instinto. Sim. Porque você viu que, em termos de circo, você vê que o tanto que o negócio mudou, viu, esse circo de lona, essa coisa toda, agora tem o circo de Solé, né? O circo de Solé, que é o circo lá do Canadá. Ah, mas é esse? Correto. Você viu que ele... Nossa, vai estar no Brasil, eu fui ver o ingresso, é caríssimo. É caríssimo. Você viu que eles ficaram uns tempos fora do ar, né? Sim. Você sabe por quê, né? Por quê? Morreu um indivíduo lá em Miami, na apresentação. Ah, na apresentação, eu lembro dessa história, foi. O indivíduo veio a óbito. Agora que eles estão voltando, né? Agora que eles estão voltando. Filhos do Torvão, ô Jean, por que os comentários não estão funcionando no Facebook? Ah, aí fica difícil, meu filho, né? Pergunta para o Facebook. Ó, tem serviços logísticos. José Luiz, o filho dele, José Luiz é o filho dele. Eu não lembro se o José, era o José Luiz, acho que era o Osmar, alguma coisa assim. Um dos cantores, eu não sei também qual que é. Bom dia, eu queria mesmo, era um viaduto funcional no Maracanã. Zé, podia abrir aqui, nessa trincheira aqui, né? Já passou da hora, né? Mas é o que está acontecendo. Já dá uma ajuda, né? Mas está ficando fácil de entender o que acontece. Acontece o seguinte, tem o DENIT, certo? A empresa é a Concebra, não é? Que faz essa parte aí. É aqui na B... Aqui é a 2 e a 2 ainda? Não, não, 0,50. Não, 0,50 é a Eco, 0,50. A Eco, então. Então, a Eco, 0,50, que é a terceirizada, que toma conta. Tem o DENIT e tem a Prefeitura. Tá. E o que está acontecendo? É um fica empurrando para o outro. Entendeu? O DENIT não faz... Podiam se juntar, né? É, exatamente isso. Então, um fica fazendo de bobinho, um empurra para o outro, outro empurra para o outro e tal. É o jogo do bobinho, né? E, realmente, realmente, o caso ali é um caso de tragédia, viu? Porque é uma rodovia extremamente movimentada, tá? Rodovia... É, ele está dizendo aqui, ó. Não, e rodovia não combina com o trânsito urbano, viu? Porque ali mistura tudo, né? Não, e outra coisa, porque rodovia, o que acontece? A rodovia, você tem uma velocidade de cruzeiro. O que é velocidade de cruzeiro? É a velocidade que você põe no seu carro para ele andar. Por exemplo, tem gente que anda a 100, 90, 110, 120, 140. Numa rodovia. Numa rodovia, na rodovia. E o indivíduo, sim. E esses carros, quase tudo hoje, são automáticos e tem piloto automático. Correto? Então, ele já baixa, você põe a 30, 30 e baixa só para 130. Certo. Entendeu? E aquilo, o que acontece? Aí mistura com via urbana, aí a coisa desanda. Aí a coisa desanda, porque o que acontece? Você vai atravessar, certo, a rodovia, o carro vindo a 130, 140. Você não dá conta de analisar, certo? E aí você trava o tempo. Ah, e o tempo. Aí você trava o tempo. Exatamente. Não, e outra coisa, é perigoso, né? Isso aí é o seguinte, tem que juntar aí a prefeitura, certo? Que é responsável. Não, que é responsável de fazer a transição urbana, certo? De um lado para o outro na cidade, certo? Tem que entrar o DENIT, porque ela é responsável pela parte técnica, tá? E também, certo? Para dar a parte de garantia nas vias, que é o caso da Eco 050, que é a empresa terceirizada. Bom, eu não sou técnico nisso, mas eu acho que do Jardim Maracanã ali para Marco Xerém poderia ter um túnel, né? Ligando o Marco Xerém a direta... A grosso modo, tinha de ter uma passagem livre. É, direta. O que for, não interessa. Direta, é. Pode ser uma coisa por cima ou por baixo, certo? Mas tinha de ter uma passagem livre na rodovia. Ou, se não, tirar a rodovia dali. E ele está dizendo aqui, na verdade, o Zé Alberto é filho do Nicanor. Não, cadê que ele escreveu uma coisa antiga aqui? Nicanor de Palmeiria. É. Eu queria mesmo, era um viaduto funcional no Maracanã. Moro há mais de 15 anos e o horário de pico trava tudo. É aquilo que você falou. Não tem jeito. Vem um carro com uma velocidade maior, o outro tem que esperar. É covardia o que eles estão fazendo com esse pessoal aí do outro lado da rodovia, da 050. É. Isso é para lá de covardia. Aí não tem jeito. Não. E outra coisa, um fica empurrando para o outro. Certo? Se for na prefeitura, eles falam que é o Deniz. Se for no Deniz, eles falam que é a prefeitura. Se for na prefeitura, fala que é a eco que tem que fazer. A rodovia, ele não vai empurrando. Luciana mandou aqui. Luciana Lima, obrigado pela audiência. Bom dia, tudo bem aí? Vergonha está aqui. É o Pontilhão indo para Araxá, que entra para o bairro Jardim Maracanã. Está lotado de buracos. Quem arruma aqui é a prefeitura, Zé. Ela está perguntando. É a prefeitura, né? Se for na ligação de um bairro para o outro, sim. Sim, né? Veio a chuva, abriu todos os buracos tampados e aparecem novos aqui. Está um caos isso aqui. Quem arruma aqui é a prefeitura ou o Estado? Ela está perguntando. Se for na ligação de um bairro no outro, é a prefeitura. Se for na rodovia, aí já é a empresa. Mas aquele trecho ali, a pessoa passa por baixo da BR-050 e entra para o Jardim Maracanã. Se passar em cima de alguma coisa que for da rodovia, é a rodovia. Isso tem que arrumar. Entendeu? Mas eu acho que é a prefeitura, Zé. Porque esse trecho aqui, esse trecho aqui é tudo a prefeitura. E aí que a prefeitura... Tanto que a prefeitura fez o viaduto lá e não abriu. É, então, é aí que eu acho que a prefeitura tem que entregar essa parte aí para a... Já ajudava, né? Não, para a DENIT fazer o seguinte. Vamos entregar para vocês e vocês vão tirar a rodovia daqui, certo? O que faz? Jogar a rodovia para o lado de fora. Falta do anel viário. Ué, e aquela passarela até hoje não fizeram. Falta do anel viário. Se fizesse anel viário, evitava isso. Funcionários da Havan, funcionários ali do Marte Minas, atravessando a rodovia para passar por volta grande. Aquilo ali é crime da mala. Essa rodovia não podia estar aí. Aqui em Uberaba tem umas coisas que ficou que não poderia estar. Já devia ter... É o mesmo caso que eu vi que a AENA vai investir R$ 2 bilhões no aeroporto de Congonhas. Está errado. Não podia fazer investimento nenhum lá, não. Era dentro da cidade. Os aviões passam junto com os prédios. E eles querem fazer voo internacional lá em Congonhas. Aí é muito maior. É bacana. Eu concordo que é bacana o cara sair dentro de São Paulo e sair lá para Paris. Bacana. Mas a cidade não comporta isso mais, não. É verdade, né? Qualquer acidente aéreo ali vai matar a gente, mas não só do avião, mas dos prédios. Dos prédios também, é. Das casas e tal. É o caso do Uberaba. Esse aeroporto aqui, o pontal ali em cima, na frente, na cabeceira da pista. Não poderia estar aqui. Trigorífico. Não poderia estar ali dentro da cidade. A estação ferroviária, a estação rodoviária. Tinha de estar lá perto das 0,50. Tanto que você pode reparar que está transferindo agora lá para o Graal a rodoviária. Não vai ter mais rodoviária. Está terceirizando. São coisas de falta de administração. Tem que ter peito. Gente, fazer um aeroporto aqui para o lado de Campo Florido, para o lado do Fuá aqui, daria um aeroporto sensacional. Agora, ficar mexendo nessas gambiarrinhas aí, o dia que está uma tragédia, cair um avião maior, o estrago vai chegando. Porque vai matar pessoas dentro do avião e pessoas fora do avião que estão aí, em frente à cabeceira da pista, que é o crime da mala. Porque você sabe que o problema de aviação, Jean, é a hora que você está arremetendo, subindo e a hora que você está descendo. Aí que dá problema. Aí que é a hora das turbinas, da sobrecarga e tal, perder controle, o piloto estiver ventando, o piloto pode errar a pista. Dessas coisas tudo. Vento lateral aí é um negócio criminoso. E se cair aí dentro de Uberaba, vai matar a gente. Está certo? Não poderia ter deixado fazer o bairro contar o livro. Eu concordo com você, Zé. Concordo mesmo. Entendeu? Falta de responsabilidade. Vamos embora? Está na hora já? Minha barriga está roncando já. Deus me livre. Falta um minutinho só. Falta um minuto? Um abraço para o Léo Denis aí em sacramento. Obrigado pela audiência. Para a Cris, né? Ô Cris, aquele abraço. Um abraço. A Cris sumiu. Eu acho que ela está com raiva de mim. Ela não manda mensagem para mim mais. Eu vou te falar uma coisa. Acho que ela está chateada. Falou que não vou mandar mensagem para aquele gordo, não. Deve ser desse jeito. Ô Zé, hoje tem, né? Hoje tem o meu estudo, às 19h30, Rua Felice Sabrão Sobrinho, certo? 704, de perto da Fiat. Detalhe, é estudo, viu, gente? Não é esquema de religião, não. Porque religião é um negócio, certo? Que é onde as pessoas querem induzir um dogma na sua cabeça. Isso não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Religião é igual química, física, matemática. Tem que estudar, pegar a lógica, entender e poder praticar. Uma das mais lógicas que existe dentro da religiosidade é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, certo? Que é uma lei física que está na lei da vida espiritual de todo ser. Tudo que você pensar, sentir e agir vai voltar a você mesmo, a você mesmo, na mesma intensidade, mesmo efeito, sentido contrário. Tem alguém buzinando, você está ouvindo ou não? Não, deve ser os meninos, os meninos não estão. Eu não sei, o Léo Dênis mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Ih, que notícia triste, hein? Quem foi? A Cris está com dengue. Ah, deu dengue? Deu dengue. Ih, ficou dengosa, filha. Que triste, hein, filha? A Cris, para quem não sabe, é a que gerencia... Ah, é o Felipe, o que é que abre aqui? A rádio. Agora virei portê da rádio. O pessoal não apareceu para o programa? Pois é, oi. Abriu lá, Zé? Está vendo aí o portão? Não abriu? Ainda não. Não? Essa pilha aí também está igualzinha às pilhas do microfone. Não sei o que é. Funciona, abriu. Agora foi, né? Isso. Então, está bom. Vamos embora, Zé, vamos entregar o horário para o Léo Dênis e para o Gustavo aqui. Primeiro, Cris, viu, meus sentimentos por morar num país onde não tem infraestrutura, principalmente sanitária. Isso é falta de infraestrutura sanitária que está trazendo as doenças, principalmente as doenças infecciosas que a gente pega dos bifos. Verdade. No mosquito. Um abraço, beijo de coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. A todos vocês, obrigado pela audiência. Vamos terminando o programa do Zé Alberto aqui na Rádio América. A Rádio América apresentou Frente a Frente com José Alberto. Muito bem, agora você fica com o Léo Dênis e seu encontro de todas as tardes. Depois tem na sequência o Bananal e aqui na Rádio América Uberaba você fica com o Gustavo Reis. Valeu, Léo Dênis. Um abraço para você, um abraço para todos de Sacramento. E olha, a chuva continua, hein? Continua chovendo. Amanhã eu volto às 5 horas da manhã no meu último horário, no último dia, né? Já já eu entro de férias, graças a Deus. Beijo. Tchau, gente. America Uberaba, meio-dia e dois. Repita. America Uberaba, meio-dia e dois. Você está na Rádio América de Uberaba, noventa e nove vírgula um. Atenção, atenção, senhor advogado, doutor Kleber Jr. Nós já falamos que a coleta de lixo será normal na quinta, na sexta-feira da Paixão. E eu fico aqui pensando, e ainda ontem havia conversado com os senhores, em relação aos trabalhadores que fazem a coleta de lixo, que a gente sempre fala em casa, o lixeiro passou. Na verdade, o caminhão, o lixeiro, porém, o profissional que faz a coleta chama-se coletor. E eu manifestei aos senhores aqui a minha contrariedade em relação ao fato de que eles não têm plano de saúde e, além do que, têm que trabalhar.